Matheus, o que você está fazendo aí? Eu coloquei meu carro de bate-bate em cima de um VeloTrol Esse daqui é o carro de bate-bate? Você que fez? É o bate-bate-bate É o que? É o bate-bate Ah, legal Quer colocar em cima aí do VeloTrol? Coloca aí Pô, mas você fez uma pilha aí Está parecendo uma armadilha, olha só Mesa, cadeira, VeloTrol E o seu carro de bate-bate que você fez de peça Você tá parecendo um cachorro Um gato? Parece um gato, Matheus? Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galerinha Esse vídeo de hoje é uma repostagem Foram vídeos que nós tivemos que reeditar, galera Porque eles não estavam de acordo com a conformidade do YouTube Pelas diretrizes da plataforma Por exemplo, as embalagens do produto, galera A gente não poderia estar mostrando E no começo do vídeo a gente sempre mostrava Então nós tivemos que reeditar e estamos repostando Caso você já viu esse vídeo, não quer vê-lo novamente Quer pular pra um vídeo mais recente Tudo bem, mas antes de sair, deixa seu likezinho Galerinha, vocês que estão aqui no canal Desde o começo O seu apoio foi fundamental Foi essencial pra nós chegarmos onde chegamos, galera E ainda vamos crescer muito mais Se assim Deus permitir Mas só com o apoio de vocês, galera Sem vocês apoiarem A gente não vai conseguir crescer Então deixa seu likezinho Você que chegou aqui agora Você ainda não é inscrito Clique aqui em inscrever-se no canal Só assim chegarão novas notificações De novos vídeos pra vocês Na descrição do vídeo Tem todas as nossas redes sociais Vão lá, curtem as outras redes também Beleza, galera? Um beijão pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo Fique com Deus Um beijo pra vocês Deus abençoe vocês E a família de vocês E fui, galera! Sim Agora o que? Agora o que você vai montar? Eu? Eu não vou montar nada Quem vai montar vai ser você Eu vou ficar vendo você montar Eu te ajudo Você quer me ajudar? Sim Eu te ajudo Tá bom Então eu te ajudo Eu te ajudo então E o que você vai montar aí? Fala pro papai Um cachorro Um cachorro? Então vamos ver então Se você vai montar um cachorro bem legal Hum Só vai fazer um bagunça lá na cozinha Hã? Opa Eu não tenho o que? Eu não tomo remédio ainda Não tomo remédio ainda? Por isso que você tá tossindo, tá vendo? Mas já tá quase da hora De tomar seu remédio, hein? É o que que é esse daí que você tá fazendo? O cachorro Ah, o cachorro É o meu rabo dele Olha ele Então você tá com a mão com o rabo dele? Hum Tá bom E aí? Já montou seu cachorro? Deixa eu ver como é que ficou Acho que não tá pronto ainda não, hein? Ah, você já desmontou? Qual que é o nome do seu cachorro? E aí, Matheus Qual que vai ser o nome desse cachorro aí? Pig Pig o quê? Pig Pig Pigsawau Pig Pigsawau Pig Pigsawau Pigsawau O que é isso? Esse cachorro é tão bravo assim, desse jeito O que que é? É um pitbull? Ou ele é bonzinho igual o Nick? Puape. Hã? Meu nome dele é Puape. Puape. Tá bom então. E é assim que se pronuncia? Desse jeito assim? Puape. 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 Ô Matheus. Matheus. Olha aqui. Olha aqui meu Deus. E o nome do gato? O nome do cachorro é Pouau. E o nome do seu gato? O gato é aquele lá. Ele tá lá em cima do velô troll. Qual que é o nome do gato? Bate Bate Saubau. Bate Bate Saubau. Que nome estranho é esse cara? Papo. O que ele tá? Maigau. 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 Maigau? Então tá então. Que nome estranho hein. O cachorro. O cachorro. O gato. Esse gato aí tá meio grande hein. O que é isso? O que é isso aí Matheus? Você tá tomando um descauzinho. No copo do... Homem-Aranha. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o seu favorito Matheus? O Homem-Aranha é o seu favorito Matheus? Hã? O favorito. Favorito. O que é isso? Barrigão? Nossa barrigão dele gente. Que barrigão. Casquinha. Casquinha. Casquinha nele. Casquinha nele. Casquinha. Casquinha no barrigão dele. Casquinha no barrigão. Vai casquinha. Casquinha no barrigão. Casquinha no barrigão. Quem é volta? Ai cansei. O que é? E agora, o que você vai montar aí? Uma bezerrinha? O que você vai montar? Uma bezerrinha Bezerrinha, tá bom Você se montou com bezerrinha, né, cara? Hã? O rabo da bezerrinha? Ah, essa é a bezerrinha Deixa eu ver a bezerrinha Olha a bezerrinha Como é que a bezerrinha faz? Como que faz? É Mas não é a bezerrinha que fala Olha, o meu bigode? Você não tem bigode, não, Matheus? Não Deixa eu ver a bigode de pertinho Deixa eu ver O bigodinho dele aqui, gente Eu tô vendo o seu bigode Meu bigode? Você tem bigode? Eu tô bigode? Olha o bigode, papai Olha o bigodinho do papai Eu tô vendo o seu bigode Bigode É? Ô, Matheus Deixa eu te fazer uma pergunta Deixa eu te perguntar uma parada aqui É... Não, te perguntar não Vou te falar Não é bezerrinha É a cabritinha, cara É a carneirinha Você fala bezerrinha Não é bezerrinha, cara Entenda isso Bezerrinha Quem faz bezerrinha É a carneirinha, né? Carneirinha Carneirinha E outra coisa Deixa eu te perguntar uma coisa aqui Por que que o colchão da sua cama tá do lado e não aqui onde que deita? Por que que você colocou o colchão, hein, cara? Não, não foi eu A mamãe que colocou aqui A mamãe? Foi Por que que a mamãe colocou aí? Por que? Porque a mamãe Ah Deixa eu Deitar aqui Porque eu já tô vendo Mas como eu vou te dar esse colchão? Ah, mamãe Deixa você deitar em cima Quem disse que não? É, o colchão da sua cama Não, primeiro você tem que tirar os brinquedos Pra depois você colocar o colchão Hein, Matheus? Você não acha? Ah, é Porque ia ser mais divertido, né? Aí você vai ver divertido Não é que você cair no chão Nossa, a meia dele Toda preta Meu Deus Oh, Matheus Escorrega, então Oh, 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 oh Pra baixo Não é pro lado, não Eu tô falando que você vai cair Que aí nem é lugar de colocar E aí, Matheus É, né? Tira o brinquedo Pra você colocar o colchão aí, Ana Fica melhor, não? Você não acha melhor? Então Mas não tem que cair em tudo Se cair em tudo? O papai vai te ajudar então Vai lá Vou segurar o colchão Você tira as pecinhas Coloca elas pra baixo aqui, ó Coloca elas pra cá Caiu na cabeça dele Ô, rapaz Onde você vai com esse colchão? Ai, meu Deus Gente Esse menino é doido Esse menino é doido Ele é doido, gente Socorro Menino doido Menino doido Olha o menino doido aqui, gente Vai lá tirar, filho Vai lá tirar seus brinquedos lá A gente vai colocar o colchão lá Vai O que você achou? Ah, esse aí é o nome Que veio escrito aí no Colchão Para Dormir Não ficar acordado E fechar o olho Ah, é? Tá escrito isso aí? Colchão Para Dormir Fechar o olho E não ficar acordado? Não Não? Você falou que foi Você acabou de ler isso Hã? Depois Mamazinho Ah, é? É Tá escrito aí? Depois Mamazinho Ei, meu Deus Sim Hã? E Abaixar a mamãe E abaixar o papai Ah, muito bem Que lindo, hein, cara Ah, gostei Muito bem Ó Vou comprar Vou comprar até outra cama Do mesmo vendedor Para você Só por causa disso Nossa bagunça Tira Então, tira ali a caixa E ajuda para tirar a caixa Vou te ajudar Calma aí Aí, ó Pronto Agora está o colchão Está massinho Você estava sentando aí, ó No estrado Puro Na tábua Antes estava duro Agora está massinho Não está? Vem Então tá Vamos terminar De fazer mais um boneco Ó Por enquanto Nós temos A bezerrinha Temos O cachorro E temos o gato E o Matheus Hã? A cara A cara de Olha 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 a cara de Hã? E agora? Qual vai ser? Girafa Girafa? Você sabe fazer Uma girafa, filho? Eu não Sabe Olha Caramba Você é muito esperto Aí, Matheus Vai fazer A girafa Como que é? Olha a girafa É aquela Tem um pescoção, né? Ela não é, Matheus? Olha a girafa, gente Que legal Que legal, filho Poxa Já tá bom, não? Essas são as pernas dela? Uau Olha a girafa Que ele fez, gente Matheus Ou Matheus? Matheus 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 A girafa Deixa eu ver Olha Eu acho Que essa girafa aí Tá muito grande Não tá não? Tá maior do que o normal Hã? Onde ela vai? Aonde que ela vai? Vamos ver um lugar ali pra ela Vamos ver Calma aí Hein, Matheus? Olha a girafa Como é que ficou assim Tá olhando? É Olha lá Tá vendo? Ela tá até com o pescoço aqui Olhando pro lado Olhando a paisagem Vamos colocar a girafa também Lá no Junto com quem? A girafa A girafa vai ficar aqui Porque ela é muito grande Ela é pescoçuda 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 Matheus O que você fez aí? Desceu o escorregador? Aí Aí, menininho O que é isso? Ó Ah, o banquinho Seu banquinho Ah, cara Você vai quebrar a sua cama Se ficar pulando Seu pula-pula tá lá Olha lá Seu pula-pula 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 Você já quase destruiu ele todo Olha lá Agora vai ver que ele tá Meu Deus do céu O destruidor O Matheus Você tá rindo? Tá rindo? É Papai e mamãe Não acha engraçado não, cara Você tem que tomar cuidado Com seus brinquedos É Você tá rindo? Tem outra girafa Outra girafa? Deixa eu ver Olha Monta ela aí Olha aí Ô Matheus 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 Eu sorri, ó Tô ligado Que você tá destruindo os brinquedos, cara Mas não pode, meu filho Senão você vai ficar sem A cara dele A cara dele A cara dele É Bagunceiro Seu bagunceirinho O que é isso aí? Ah, é o É o o quê? O boneco Ó, o boneco Deixa eu ver Esse boneco? Deixa ele aí Pra ele tomar conta Do pessoal aí Vamos ver Deixa eu ver Ele é o Ele é o domador Ih, caiu Ele é o domador Do zoológico Vai tomar conta Dos seus animais Hã? Eu vou Comer 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 Como? Será que ele vai conseguir Ficar aí? Oi, amigo Qual o seu nome, amigo? Oi Qual que é o seu nome? Qual que é o nome dele? O seu nome é Cocô O seu nome é Cocô? Sim Nossa, que nome estranho Cocô de quê? Cocô da mamãe Credo, deixa a mamãe saber Da coisa dessa Ah, meu Deus do céu Sua mãe nem vai poder ver esse vídeo A mamãe vai ficar brava com você Matheus Você falou Que o menino lá É Cocô da mamãe Nossa, que feio, cara Ó, Matheus Aí não O quê? Ué A girafa caiu Vai lá Monta ela de novo Uai O que é isso? Tá sambando aí? Você vai pra escola de samba? Como é que é a girafa? Monta aí a girafa de novo Direitinho Igual aquela hora Do jeito que ela tava Ela tava bonitinha Ela não é? Matheus Essa aí é as pernas Da girafa, não é? Então Monta ela Iiii Mão furada Tá com a mão furada? Mamazinho Isso é o seu mamazinho? É o seu nescauzinho Que você toma No copo com canudo? É isso? É? Tá gostoso? Eu vou colocar ele Já sei Vou colocar ele Aqui, ó Olha ele aí, ó Tá de ladinho Ele tá de ladinho Ô rapaz Eu tô muito de ladinho Aqui, ó Tô Pescocinho quebrado De lado Tirar ele daí? Quer colocar ele em outro lugar? Deixa ele mesmo Tirar Tirar? Então vamos tentar Colocar ele Aqui no andar Será que ele vai ficar não? Ih Tá lá dentro Já sei Já sei Aqui, ó Ele vai ficar aqui, ó Aí, ó Resolvido Aí, ó Daqui ele toma conta De todo mundo Qual que eu vou escolher agora? Eu vou escolher Eu vou escolher o Homem-Aranha com a armadura que o Homem-de-Ferro fez pra ele, ó O Homem-Aranha é esse daí Ele dança e tudo, tá? Quer ver, ó Cadê? Ó Quer ajudar aqui? Com a armadura Quer ajudar? Aqui Quer ajudar com o quê? Aqui Aqui o quê? Aquilo Aquilo o quê? Aquilo Meu Deus O Homem-Aranha caiu Coitado E a pilha dele saiu Nossa, galerinha Nós vamos arrumar ele aqui Já voltamos, tá bom? Tá, tá Aí, galerinha Nós voltamos Conseguimos consertar O Homem-Aranha O Homem-Aranha dessa arena O que é isso, Matheus? Você tá dançando igual o Homem-Aranha? O Homem-Aranha? Pera Apera a luz O Homem-Aranha Agora eu vou fazer o Homem-Aranha O Homem-Aranha E aí, Matheus? Como que ele dança? Você tava fazendo agora? Meu Deus, tá tudo escuro Tu não viu nada Ô, Matheus Matheus Agora saiu de a luz aí Tá muito escuro Olha, ele fica verde no escuro Ih, agora voltou ao normal Apaga aí, papai V Olha, gente Como é que fica Cara, que legal Apaga Olha Essa eu não sabia, Matheus Você sabia disso? Sabia e não me falou nada? Você não me contou nada, cara Ai, meu Deus Muito legal, cara Gostei desse aqui Aquilo o que? Aquilo O que tem lá Esse lugar da roupa? Aquilo Ali é carretel de linha Pra você soltar pipa, né não? Dentro de casa Não dá pra soltar pipa Aquilo O que? Você tem que mostrar Tem que falar o que é Esse daqui? Sim E o que que é isso? É a vitória Ah, é um jogo Jogo da memória, Matheus Nossa, Deus do céu Você desceu rapidão No escorregador, hein? Caramba Ô, Matheus Então tá bom Então vamos fazer o seguinte Matheus, ó Vamos terminar esse vídeo aqui E vamos começar a fazer O vídeo do jogo da memória Fechou? Beleza? Então eu falo Galera Deixa o likezinho Compartilha meu vídeo E ó, bora pro próximo vídeo Que é o vídeo do jogo da memória Beleza? Dá tchau pra galerinha aí Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau Tchau, fique com Deus Tchau galera Até o próximo vídeo Fui 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 Tchau 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 Tchau